A Caixa encerrou ontem o último ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. Os saques e transferências para quem recebeu o benefício serão liberados a partir do dia 27 de janeiro. O pagamento do auxílio foi responsável pela maior parte das despesas extras do governo durante a pandemia. Em entrevista para a Voz do Brasil nesta terça-feira, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, falou do legado que fica para a população que passou a ter acesso aos serviços bancários. A partir de agora, 105 milhões de pessoas, o total de brasileiros que têm conta no Banco Digital da Caixa, no Caixa Tem, que podem ter essa conta de graça e manter isto mesmo após o término do auxílio. Ou seja, esta é uma conta que veio para ficar e que vai fazer a diferença para dezenas de milhões de brasileiros.